Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1500 de hoje. Sim, hoje. Terça-feira, 1º de fevereiro de 2011, vamos às manchetes. Engenho novo, paz com mais um OPP. Pagamento do ISS vai até segunda-feira. Aumento de aposentado começa a ser pago hoje. Ronaldinho, esgotados e ingressos para a estreia. Estas e outras notícias de capa, de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site de todo o canal. Hoje é o seu número 3 da promoção Valtas Auzes do seu Jornal Dia. E mais, hoje tem seu número 7 do filme Dois Mundos de Chico Xavier. Ok? É um documentário, hã? O Jornal André Amorim começa a ser pago hoje. O Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Minha Dinha, cartas de uma mãe portuguesa. Meu querido filho, escreve-te algumas linhas apenas para saberes que estou viva. Estou-te a escrever devagar, pois sei que não sabes ler depressa. Não vais reconhecer a nossa casa quando voltares. Teu pai leu no jornal que os acidentes acontecem a 20 km de casa por 20 km de casa. Por isso, a gente mudou-se. Não te posso mandar moradia, porque a última família aqui viveu os números com ela, para não ter de alterar a morada. Temos uma máquina de levar roupa, mas não trabalha muito bem. A semana passada, pus lá 14 camisas. O chá é corrente e nunca mais a vi. Acerca do teu pai, ele arranjou um bom emprego. Tem 1.500 homens debaixo dele, pois agora está cortando a relva no cemitério. A magarante, tua irmã Maria, teve de ver esta semana. Mas sabes, eu não consegui saber se é menino ou menina. Portanto, não sei se és tio ou tia. O teu tio Patrício afogou-se, a semana passada, num depósito de binho, lá na derra cooperativa. Alguns compadres tentaram salvá-lo. Mas sabes, ele lutou bravamente contra eles. O corpo foi queimado, mas levou 3 dias para apagar o incêndio. Na quinta-feira, fui ao médico e o teu pai foi comigo. O médico pôs-me um pequeno tubo na boca e disse-me para não falar, durante 10 minutos. Ah, tal! Não sabes que o teu pai ofereceu-se logo para comprar o tubo ao médico. Esta semana só choveu duas vezes. Na primeira vez, choveu durante 30 dias. Na segunda, durante 4 dias. Na segunda, teve tanto vento que uma das galinhas pôs o mesmo ovo 4 vezes. Recebemos uma carta do Cangalheiro, que informava que o seu último pagamento inteiro da tua avó não foi feito no prazo de 7 dias. Devolvem-na. Olha, meu filho, cuida-te. Não te esqueças de beber o leite todas as noites, antes de enterrar os cornos na franha. Um beijo, Joaquinha de Chaparro. PS. Era para te mandar 5 contos, mas como já tinha fechado envelope, não te mandai. Olha, fica para a próxima. É as notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pagamento do INSS vai até segunda-feira. Aumento de aposentado começa a ser pago hoje. Os 8,7 milhões de segurados que ganham acima do mínimo serão beneficiados. Reajuste é de 6,41%, o que garante até 222 reais a mais nas contas bancárias. Detalhes na página 17 do dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, ladrões executam segurança durante assalto a shopping em Nova Iguaçu. Na página 11, na sessão Rio de Janeiro, rodoviários do Rio marcam paralisação de 24 horas para hoje. Na página 26 da sessão Mundo, onda de protestos violentos no Egito obriga a brasileira a adiar casamento. Na sessão Ataque, nas páginas 38 e 39, Ronaldinho, esgotados, ingressos para a estreia. Torcida do Flamengo faz fila para lotar o engenhão no primeiro jogo do craque pelo Flamengo amanhã. E mais, Gaúcho previu o gol de Tiago. Na página 11, na sessão Rio de Janeiro, pais se emocionam ao encontrar médico que salvou seu filho. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, engenho novo. Paz com mais uma UPP. Morro São João, Matriz e Quieto ganharam sua primeira unidade pacificadora, que terá 200 policiais. Entre eles, 35 milhares, com previsão de dias de leveza no bairro. Soldado Joyce, uma das mulheres do efetivo da UPP do Engenho Novo. E mais, Rio registra menor índice de homicídios dos últimos 20 anos. E agora, as notícias do site todo do canal. A apresentador brasileiro do canal I morre aos 27 anos. O apresentador Gilberto Scarpa morreu de sábado para domingo aos 27 anos. Desde agosto de 2010, ele comandava o programa Brasil Bais, revista eletrônica sobre celebridades do canal pago E! Entertainment. Scarpa também era noiva da atriz e escritora Sibeli Dorsa. Por meio do Twitter, ela comentou a notícia no domingo. Meu noivo se suicidou essa noite. Com ele morto, eu me sinto morta, escreveu. Prefiro ir com ele. Minha força não faz mais sentido. Quero ir encontrá-lo. O E! Entertainment divulgou uma nota dizendo ter recebido uma notícia com muito pesar e prestando solidariedade à família. O enterro do corpo do apresentador ocorreu ontem em Campinas. Ou melhor, ocorreu anteontem, dia 30, em Campinas. Com informações do site Folha Ilustrada. Da Folha de São Paulo. É, rapaz, que coisa. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Maurício de Souza diz que Magali, da internet, é desrespeito. Logo após a exibição de uma reportagem pelo programa Fantástico da Globo, sobre uma garota que utilizou o rosto de uma de suas personagens, Magali, para distribuir panfres na rua, no Rio de Janeiro. Maurício de Souza reagiu. Magali, com Y mesmo, é a personagem de Tássia Gomes, que ficou famosa no YouTube com vídeos em que ela aparece fazendo danças caicatas. Vi a Magali com Y, como aparece no YouTube, dançando no Largo da Caioca. Vi ali uma jovem, empreendedora e talentosa, passando uma mensagem alegre, curiosa, em momentos de dança caicata. Mas vi também os traços de um personagem meu sendo utilizado indevidamente numa propaganda de rua, escreveu Maurício. Nem faço ideia do que estava escrito nos panfres que ela distribuía e vi um desrespeito aos profissionais que trabalham na nossa divisão de teatro, bailarins que são preparados durante meses e orientados durante anos para que se comportem como os personagens ou sonhos das crianças, para que incorporem a realidade da Turma da Mônica. Foi o que disse Maurício. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1500 de hoje. Terça-feira, 1º de fevereiro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL